Sempre que procuro por você, não te vejo, então choro. Me chamo por você, e sem resposta, não adianta, você não vem, diga-me, o que fazer, pra que eu possa encontrar você? Oh baby, chamo você, diga pra mim, oh baby, amo você, nunca esqueça, oh baby, nunca imaginei. Oh baby, sigo procurando que não estás, e nem sei onde te encontrar, sei que também irás sentir. Se sentir minha falta, você vai ver, diga-me, o que fazer, pra que eu possa encontrar você? Oh baby, chamo você, diga pra mim, oh baby, amo você, oh baby, nunca imaginei. Diga-me, o que fazer? Sempre que procuro por você, não te vejo, então choro. Chamo por você, chamo por você, e sem resposta, não adianta, você não vem, diga-me, o que fazer, pra que eu possa encontrar você? Oh baby, chamo por você, e sem resposta, não adianta, você não vem, diga-me, o que fazer, pra que eu possa encontrar você? Oh baby, chamo por você, nunca esqueça, oh baby, nunca imaginei. Oh baby, chamo você, diga pra mim, oh baby, amo você, nunca esqueça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.